Os peregrinos, caros irmãs, irmãos, sede bem-vindos a este lugar, a casa da mãe, onde queremos junto comer e louvar a Deus. Hoje, domingo, vamos meditar os mistérios gloriosos do Santo Rosário, mistérios nos quais Maria convida-nos a ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Meditando estes mistérios, queremos caminhar como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos pela força do Espírito Santo. Sejam bem-vindos todos aqui presentes, como também todos que se unem conosco através dos meios de comunicação. E antes de começar a nossa oração, apresentemos no silêncio dos nossos corações as nossas intenções, os nossos pedidos, nossos agradecimentos, toda a nossa vida, problemas, vitórias, com que viemos para cá. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes e disseram-lhes, porque buscais o vivente entre os mortos, não está aqui, ressuscitou. Todas as pessoas são convidadas a participar na ressurreição, na ressurreição de Cristo, sobretudo aqueles que seguem Jesus, que carregam a cruz e que morem com Ele. Pois se moremos com Ele, também com Ele viveremos. Rezemos, pedindo que sempre permaneçamos fiéis a Cristo, na vida, na morte e, claro, na ressurreição. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Maria concebida sem pecado, O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, ascensão de Jesus ao céu. Do Evangelho de São Lucas. Depois, levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevava-se ao céu. E eles voltaram para Jerusalém com grande alegria. Existem muitos lugares na casa do meu Pai. Vou a preparar um lugar para vós. Assim que Jesus Cristo anunciou a sua assunção e profundo significado deste ato. Peçamos a Deus a graça de, na hora definitiva, ouvir Vinde, bendito de meu Pai, tome posse no reino preparado para ti desde a fundação do mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Oh Maria, concebida sem pecado. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo, dos atos dos apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontrávamos-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou, vindo do céu, um som, comparável ao forte rajada de vento. Viram então aparecer umas línguas, a maneira de fogo, que se iam dividindo, e pois sou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Este momento mudou o coração dos discípulos e mudou a atitude das suas vidas. Começaram a proclamar ousadamente, corajosamente, que Jesus Cristo está vivo, que realmente havia ressuscitado. Rezemos para que Cristo envia o poder do Espírito Santo a todos nós, para que possamos cumprir o seu pedido aqui e agora, e que sejamos testemunhas do seu Evangelho até os confins da terra. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, Assunção de Maria ao Céu, da Carta aos Colossenses. Portanto, já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas do alto, e não as coisas da terra. Vós moresteis e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, então estareis com Ele em glória. Maria, Imaculada Consenção, livre do pecado, foi libertada de esperar na sepultura pelo dia da sua ressurreição. Merecidamente recebeu a graça da Assunção, com alma e corpo ao céu. Maria, nossa Mãe, peça-nos a graça de interrupta lealdade e entrega a Deus em nossas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, a Maria concebida sem pecado, oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. Do livro de Apocalipse. Depois, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e como uma coroa de doze estrelas na cabeça. Os vencedores sentarão comigo no meu trono, diz também o livro de Apocalipse. Maria venceu. Ela venceu o pecado e a morte, venceu a fraqueza humana, agora reina. O reinado de Maria significa amor e carinho àqueles por quem ela se tornou mãe. Maria, nossa mãe e rainha, rainha do Santo Rosário, rainha do mundo, rainha que nos guia em segurança ao seu Filho. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, saia-nos do fogo do inferno. Rezemos agora pelas intenções que aqui neste lugar sempre rezamos a pedido de Nossa Senhora quando apareceu aqui aos pastorinhos. Então, rezemos pela conversão dos pecadores, todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salva. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, os vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois de se dester, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doça Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. ao el noblesse de religious objects. Agora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente aos vossos servos. E fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele é que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Amém. Daqui uns momentos, aqui, celebraremos a Santa Missa. Amém. 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 Obrigado.